Renault Kwid e Fiat Mobi ainda são os carros zero quilômetro mais baratos do Brasil agora no começo de 2023. Mas o que você pode comprar superior pagando praticamente a mesma coisa que custa um Kwid Mobi zero quilômetro hoje? É isso que a gente vai ver agora no vídeo de hoje. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E não se esqueça, se você está procurando qualquer carro usado ou semi-novo antes de fechar negócio, vai lá, pega a placa do carro que você está interessado, puxa no site ou no aplicativo do nosso parceiro, a empresa olionocarro.com.br. Assim você busca todo o histórico do carro e acredite, vai fugir de muitas furadas. E também fizemos o cupom especial para você pagar menos com 15%. Está esperando o quê? Vai no site ou no aplicativo disponível para iPhone e Android, coloque o cupom MEUCARRO e faça a sua consulta. Primeiramente, vamos falar dos preços desses carros agora em fevereiro de 2023. Se liga só, tá cá na tela! Um Renault Kwid em fevereiro desse ano custa no site da marca a partir de absurdos R$ 68.190. E um Fiat Mobi em fevereiro de 2023 custa no site da marca a partir de R$ 68.990. Então, meus amigos, eu fiz uma pesquisa bem bacana de carros aí, bem divididos, bem legais, até R$ 69.000. Pegando modelos aí semi-novos de carros bem interessantes, mais completos, muito melhores do que esses dois. Então, bora começar agora! E começando com o Hyundai HB20, aquele modelo anterior que é o Bagri. Tudo bem que muita gente acha feio, mas vou te falar, quando esse carro foi apresentado lá em 2019, eu achava ele horrorível. Mas eu acabei me acostumando e vi que o carro tinha excelentes qualidades. Não somente este adiposo que vos fala nesse momento, mas o povo brasileiro também. Viu que o carro era bom, tanto que vendeu mais do que chuchu na serra, meus amigos. Pois é, o carrinho é econômico, é valente, é interessante, é completinho e bem melhor do que o Fiat Mobi, né? E vamos falar aqui, então, meus amigos, a versão desse carro que eu recomendo, que seria um Hyundai HB20 1.0 Vision Manual Modelo 2022. Olha aí, semi-novo! Seria um bagrezinho intermediário 1.0 aspirado 3 cilindros. O preço médio de mercado dele, segundo a FIPE, gira em torno de R$ 68.812,00. Menos caro do que um Mobi Zero, né? E vamos falar também alguns diferenciais em relação ao Kwid Mobi. Esse carro tem mais espaço interno, acabamento e bancos superiores. É também um carro mais completo, tem vidro elétrico nas quatro portas, quatro airbags, retrovisores elétricos, controle de estabilidade e tração, chave canivete com alarme e telecomandos, multimídia e várias coisinhas mais. Tem porta-malas também de 300 litros e é um carrinho tão econômico quanto o Mobi Kwid. Agora aquele clichê, você que é um carro superior, vamos falar, então, de um Honda Civic. Civic, peraí, peraí, Civic, cara, com essa grana, você vai pegar em um 2013, 2014, né? Quilometragem lá nas cucuias. Então, vou te apresentar um sedanzão top, bem mais novo, que é o Renault Fluence, meus amigos. O Renault Fluence é um carro excelente, acredite, não é bomba. É confortável, é espaçoso, é muito bem construído e é muito confiável. E se liga só na versão que eu separei para você, que você paga, sim, menos do que um Renault Kwid e um Mobi Zero Kilômetro hoje, em fevereiro desse ano. E você consegue levar para casa o Renault Fluence Privilege 2.0 Automático CVT Modelo 2017, cujo preço médio de mercado, segundo a FIPE agora desse mês, é em R$ 66.285,00. Bem melhor do que Kwid Mob, né, gente? E você sabe, um carrinho 2017 não é nem tão velho assim, né? E os seguintes diferenciais em relação ao Mobi Kwid são? Muito mais espaço interno e conforto a bordo, qualidade construtiva infinitamente superior e acabamento muito bom. Porta-malas excelente, com 530 litros de capacidade. Mecânica muito resistente 2.0, sem problemas para manter. Acredite, é suave de manter, sim, senhor. Câmbio automático CVT muito confiável e confortável. Carro muito completo, meus amigos. A Privilege é a versão mais completa convencional do Fluence. 6 airbags, controle de estabilidade de tração, faróis de xenão com projetor, rodas em liga leve, bancos de couro, vidro elétrico para todo mundo, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar-condicionado digital com duas zonas, navegador, GPS e muito mais. Fora também, né, meus amigos, o motor 2.0 com câmbio automático CVT, que entende muito bem. Porém, claro que não é tão econômico quanto um Kwid ou Mobi, mas faz médias até que decentes para o seu porte. Em torno de 9 km por litro na cidade com gasolina e 11 km na estrada com gasosa também. Agora um carrinho mesmo semi-novo, meus amigos. Um carro que eu já gravei aqui no canal também e gostei bastante. Se trata da versão aventureira do último Ford Ka que tivemos, que é o Ford Ka Freestyle 1.5 automático. Não é automatizado. Eu falei automático, meus amigos. É a versão mais completa desse carro também, versão hatch, tá? Carrinho um pouco alto também, muito completinho. Show de bola, carro bonitinho, cara, confortável. E você leva para casa menos caro do que um Kwid Mobi. Olha a opção para você. Uma coisa que eu quero frisar nesse vídeo aqui, que eu esqueci de falar na introdução. Esse vídeo aqui não é para você que visa comprar um carro zero quilômetro, porque eu entendo e respeito o cara que quer comprar um carro zero quilômetro e não quer comprar um carro usado semi-novo. Afinal, eu também já fiz muito isso na vida. Então, tamo junto. E você consegue levar para casa um Ford Ka Freestyle Automático 1.5 modelo 2020, cujo preço médio de mercado, segundo a FIPE agora, em fevereiro de 2023, gira em torno de R$ 67.083. E peças? Como é que é manter um carro desse sem a Ford fabricando carros aqui no Brasil? Por enquanto, tá muito tranquilo, porque esse carro vendeu muito. Tem um monte de fabricantes terceirizados, mas bem lá na frente pode ser complicado, porque as peças originais vão acabar, a não ser que fabricantes comecem a fabricar. Tem peças que não fabricam mais, não tem jeito. Mas hoje em dia, tá tranquilo. Eu acho que no espaço-tempo, em menos de 10 anos, vai ser suave. Então, ó, tá de boa. Um carro desse custa menos do que a concorrência. Eu compraria sem pobremia nenhum. E os diferenciais em relação a Kwid Mobi são, por exemplo, melhor espaço e conforto, acabamento em plástico, ok. Porém, muito melhor do que Mobi Kwid. E se trata de um carrinho aventureiro de quintal, com altura razoável em relação ao solo, de 188 milímetros de vão livre. É um carro semi-novo, tranquilo de manter também. Câmbio automático, confiável de seis marchas, não é a PowerShift. Uma das versões mais completas do final de vida do Ford K. Bancos mistos em couro com tecido, vidro elétrico para todo mundo, retrovisores elétricos, quatro airbags, controle de estabilidade e tração, multimídia com espelhamento de celulares, chave canivete com alarme e telecomandos, chamada de emergência pós-colisão, banco traseiro rebativo bipartido, rodas em liga leve, farol de neblina e muitos outros opcionais. Não é tão econômico quanto o Kwid Mobi, mas no consumo, por ser automático, não o faz feio, não. Fazendo médias em torno de 10,7 km por litro na cidade, com gasolina, e 13,5 km na estrada também, com gasolina. Um outro carrinho muito bom, meus amigos, é o Volkswagen Fox Connect, que é um dos últimos Fox que tivemos, bem completinho, bem decente, bonitinho, atual, resistente e valente, e é uma excelente opção para você que não quer comprar um carro mais barato, zero quilômetro, que está custando quase 70 mil reais. E você consegue levar um carro desse para casa, com motor 1.6 e câmbio manual, modelo 2021, semi-novo, amigo, preço médio de mercado, segundo a FIPE, girando em torno de 67.104 reais. E com os seguintes diferenciais em relação ao Mobi Kwid, mais espaço interno e conforto também, acabamento um pouco melhor, visão também mais agradável por dentro, um carrinho bem mais completo, né, meus amigos? Vidro elétrico nas quatro portas, rodas em liga leve, retrovisores elétricos, farol de neblina, chave canivete com alarme, multimídia, etc. e tal. Anda bem, não é beberrão, mas não é tão econômico quanto o Kwid Mobi, mas nisso aí não tem como comparar, né? Porém, compensa pela manutenção, meus amigos. Motor 1.6, 8 válvulas, tem peça pra caramba. Se você cuidar bem, é um verdadeiro tanque de guerra. Então, Fox Connect, excelente alternativa com câmbio manual. Agora, aquele carro polêmico, mas é um carro super racional, que hoje, acredite, está tendo imensa procura no mercado de usados, que é o Toyota Etios. Você tem versões hatch sedã. Mas aqui nesse vídeo, eu separei para você a versão sedã topo de linha Platinum, meus amigos, automática, com motor 1.5 e todos os opcionais, custando menos do que um Renault Kwid Mobi zero quilômetro. Repito, para você que não quer comprar os carros mais baratos de entrada aqui no Brasil zero quilômetro. E você leva um carro desse para casa, que não é tão bonito, né? Por aí, na média de mercado, segundo a FIPE agora desse mês, em R$ 66.563, e com os principais diferenciais em relação à Mobi Kwid, mais espaço interno e, obviamente, mais conforto. O acabamento é simples, porém um pouco superior de leve à Kwid Mobi, né? Um sedã com porta-malas imenso, meus amigos, com aí 562 litros de capacidade. Meus amigos, dá para você levar um Renault Kwid dentro desse carro, né? Excelente de dirigibilidade e confiabilidade. Um verdadeiro tanque de guerra. Carro automático confiabilíssimo, meus amigos. Tem quatro marchas o câmbio, mas nem parece que tem só quatro marchas. E esse aí é o mais completo da gama Etio sedã. Tem vidro elétrico nas quatro portas, rodas de liga leve, retrovisores elétricos, faróis de neblina, chave com alarme e telecomandos, multimídia, painel com cluster renovado, digital, porta-luvas, refrigerado a ar, banco traseiro bipartido, rebatível e mais coisinhas. Mesmo automático, esse carro é econômico para sua proposta porte-categoria, podendo fazer mais ou menos, ou até mais, de 12 km por litro na cidade com gasolina e 15 km na estrada por baixo, beleza? E com essa grana você pode comprar um SUVzinho também, que não é velho, meus amigos. E na própria Renault aí, ó, em vez de você comprar um Kwid zero, lembrando, se você não quer comprar um carro zero, leva para casa aí um Renault Duster manual 1.6 2017. Carro alto, resistente, competente, espaçoso, tanque de guerra, pau para toda obra. E você consegue levar um carro desse para casa, Expression, a versão dele 1.6 manual, modelo 2017. Segundo a FIPE, o preço médio de mercado agir em torno de R$ 67.073. Os principais diferenciais em relação ao Kwid mob são mais espaço interno e conforto, acabamento é simples, quase o mesmo nível desses carros. Mas até que tá ok, né? SUV compacto com boa altura em relação ao solo, meus amigos. Tem um bom porta-malas também, com 475 litros de capacidade. Carro muito confiável e barato de manter. E pode ser também mais completo que Kwid mob, se tiver os opcionais dele. O Duster Expression possui 4 vidros elétricos e retrovisores elétricos, rodas em liga leve, que são opcionais, mas é muito comum você já achar esses carros equipados com elas, e várias coisitas a mais. Esse carro realmente só peca no consumo, por quê? Ele é maior, mais pesado, mas é aquilo, né? Não dá para você ganhar em todas as frentes. E que tal aí um sedã semi-novo, econômico, espaçoso, delicinha de você guiar, cara? Que é o Fiat Cronos. Um carrinho desse aí, semi-novo, é uma boa pedida, ao invés de você comprar um carrinho desse de entrada zero quilômetro. E você consegue levar para casa um Fiat Cronos 1.3 Drive manual, eu falei manual, não é o GSR automatizado, modelo 2019, segunda FIPE em média, por R$ 65.731. E com principais diferenciais em relação a Kwid mob, que são ótimo espaço interno e conforto também, o acabamento é tudo plástico, mas é muito mais agradável do que Kwid mob, né? Se trata de um carro também com excelente porta-malas, de 525 litros. É um carro muito confiável também, essa mecânica aí, e barato de manter. E a versão Drive, meus amigos, é mais completa do que um Mobi, e mais que um Kwid também se bobear. Tem multimídia flutuante, se tiver opcionais aí de roda de liga, câmera de ré, vidro elétrico atrás, e várias outras coisas também valem muito a pena. E é um carro muito econômico, inclusive no álcool, e anda muito bem, sendo muito equilibrado. E agora tem outro sedã também, meus amigos, esse carro aqui parece até um hotel atrás de tão grande espaçoso. Eu desconheço um sedã compacto assim, que é um Nissan Versa, não é esse novo não. Esse novo está muito mais caro do que um Kwid mob, mas um semi-novo da geração anterior, automático aí, 2018, você consegue levar na faixa, topo de linha, com pretão, amigo. E segundo a FIPE, o Nissan Versa 1.6, o Nik automático, que é super completo, o modelo 2018, tem o seu valor médio de mercado, girando em torno de R$ 65.143. E temos como diferenciais básicos em relação ao Mobi Kwid, muito mais espaço interno e conforto. Afinal, é absurdo o espaço interno traseiro desse carro. O porta-malas é sensacional. O carro também é muito confiável e tranquilo de manter. Tem também um câmbio automático confiável, que é CVT, e prioriza também o conforto e não o desempenho. E o Nik, se não me engano, é uma das versões mais completas do final de vida do Nissan Versa da geração anterior. Esse carro tem bancos em couro, vidro elétrico para todo mundo, retrovisor elétrico, multimídia com GPS, chave com critério comandos, alarme, banco traseiro rebatível e bipartido, rodas em liga leve, farol de neblina e outras coisinhas a mais. Tem também boas em média de consumo, podendo fazer na cidade até 11.6 km por litro com gasolina. E na estrada pode passar até de 14 com gasosa também. E aquele outro carro, meus amigos, confortável, que não fez muito sucesso com pessoa física. Mas hoje, como usado, é uma excelente opção. Se trata do Chevrolet Cobalt, meus amigos. E vou te falar da versão mais atual, que é menos feia, assim, digamos, porque o anterior é meio esquisito, né? E segundo a FIPE, você consegue um carro desse aí do modelo LTZ 1.8 automático 2019, girando na média de mercado aí em R$ 69.593. Repare que a tabela está um pouquinho acima, mas eu vi vários anunciados girando em torno de R$ 68.000. Ou seja, você consegue um pouquinho abaixo da tabela, porque esse carro não tem tanta liquidez de mercado. Está aí uma boa vantagem para você se dar bem. E principais diferenciais em relação ao Mobi Kwid são muito mais espaço interno e conforto. Excelente espaço traseiro. Acabamento razoável, mas bem melhor do que Kwid Mobi. Porta-malas imenso de 563 litros de capacidade. Mecânica simples e baratíssimo de manter. O câmbio automático desse carro, na versão que eu estou te recomendando, automático. Se você quiser também a versão manual, custa um pouquinho menos o carro ainda. Mas requer um certo cuidado. Por exemplo, trocas de óleo a cada 50 mil quilômetros rodados. Coisa que o manual não fala. Mas especialistas no mercado recomendam para você prevenir problemas no câmbio. Se quebrar o câmbio é aquela facada, né amigo? Esse carro é bem completo e confortável porque é a versão LTZ. Afinal, tem bancos revestidos em couro também, central multimídia Malink 2 muito boa, com esperamento de celular, vidros elétricos automáticos para todo mundo, retrovisor elétrico, roda em liga leve, farol de neblina e outras coisas. E claro que não é econômico que nem um Kwid Mobi, mas até que dá para você levar. Porque o carro é grande, automático e tem um motor 1.88 válvulas. E se você quiser colocar um gás, fica bom, viu? Alô Rio de Janeiro aí, GNV, né? E para fechar o vídeo, vamos voltar mais atrás, que eu vou te falar de um SUV show de bola. Esse aqui é um usado mais. É um carro que tem mais de 10 anos de uso, que é o Kia Sportage, meus amigos. E você consegue uma Kia Sportage 2.0 SX automática, segunda FIPE, modelo 2012, custando na média de mercado em torno de R$ 69.510. E com diferencial em relação ao Mobi Kwid, muito mais espaço interno e conforto, qualidade de construção bem superior e acabamento melhor, ótimo porta-malas com 564 litros de capacidade, mecânica muito robusta e tranquila de manter, câmbio automático bom, preciso e confiável de 6 marchas, SUV bom e também bonito e bem desejado. Carro muito completo, se você conseguir na faixa com opcionais aí, tipo teto solar e várias coisas, vai se dar bem. O carro é bem completo mesmo, pode ter controle de estabilidade de tração, bancos em couro, tem roda de liga, vidro elétrico para todo mundo, pode também ter retrovisor interno fotocrômico, um monte de coisa. O motor 2.0 anda bem, é bem suficiente, é flex também, mas é uma mecânica mais antiga, né? O consumo realmente não é muito bom, perde feio para Kwid e Mobi, claro. A sua média na cidade gira em torno de 8 km por litro e meio, na cidade com gasolina e na estrada em 11 mais ou menos. Ou seja, uma boa opção para você, apenas mais uma nesse vídeo para você. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente, eu sei que tem trocentas opções aí que poderiam ter entrado nesse vídeo, afinal, um vídeo atualizado para 2023, no ano passado eu acho que eu fiz um vídeo sobre esse. É sempre bom, né? O preço de carro vai mudando e são os carros de entrada zero quilômetro que têm opções para a gente comprar usados e semi-nobes de qualidade, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos e redes sociais, principalmente para aquele pessoal que está em dúvida se compra um Kwid ou Mobi zero quilômetro. Siga o canal também nas redes sociais, deixe aquele seu like esperto, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, é de graça, não dói. Seja muito bem-vindo, clica também no sininho para receber notificações de vídeos novos, confira os outros vídeos do canal e também conheça o meu canal de games antigos. Mas estamos juntos, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!